Muito boa noite, estreia hoje Vídeo News da sua mais nova revista. Vamos estar juntinhos sempre às 10 horas da noite com muita informação, curiosidades, viagens exóticas, aventuras selvagens, tudo o que rola na internet, entrevistas com famosos e muito mais. E no programa de hoje você vai ver, Andrew Zimmer, nosso degustador exótico, vai saborear olho de carneiro no Marrocos. Beatles, 40 anos de sucesso da capa de disco mais famosa do rock, bombando na web os principais vídeos da internet. Vamos ver o truque que foi considerado a melhor mágica do mundo. Tem as notícias do dia e muito mais, a sua mais nova revista das 10 está só começando.